Juro, eu falei, que porra é essa? Então eu gosto de neca grande... Grande. Grande e grossa. Grande e grossa. É, que todo mundo gosta, né? É a punheta fazendo o símbolo do... Mas aí que tá. Mas tem que saber usar, né? Porque do que adianta ter um, né? Um garoto brincalhão e não sabe usar. Tá. Então tem que saber usar. Vem todo dotado e não sabe o que fazer com o produto. Exatamente. Mas pra você, porque tem muita mina que não curte o rolar grande. Pra você, a nota dela é grande e grossa. Não, mas assim, não exageradamente. Sim. Mas vamos supor que todo mundo sabe usar. O pequeno, o médio, o grande. Você prefere o grande. Todo mundo sabe usar bem. O grande. O grande. P, M, G, G, G. Não, um G. Calma, um G. G, não. É, não. G, não. Você é pequenininha, mas aguenta o grande. Tá. Você disse que prefere... Não sei se você... Você disse... A gente perguntou se você prefere pepeca ou rola. Perguntou. Sim. Você falou que prefere rola. Você chupa bem? Olha, ninguém nunca reclamou e todo mundo sempre elogiou. Não houve reclamações. Tá. Ai, me garanto. Beleza. Me garanto. Aliás, ministro, você cospre e engole. Que isso, gente. Engole, gente. Você engole. Engolo. Por que não? Já tô ali. Namorado. É. Ah, é. Já tô ali. Mas com os outros também. Você sempre engoliu? Não, não. Não. E eu não achei os caras que eu chupei. Eu não achei já uma relação, né? Tipo, já conheci e tal. Mas normalmente namorado... Ah, já tô ali. E outro faz bem pra pele. Tem isso. Tem isso. Mas você já tomou a jateada no olho? Quase essas coisas. Gente, já. Já tomei uma no olho. Não foi um close to rise. Foi tipo... E aí eu fiquei um dia, juro, embaçada. Eu fiquei. Falei, caralho. É isso. Já estava imaginando ir pro pronto-socorro falando esse leve uma jatada na cara. Tô cega. Por quê? Mas é uma falta de educação o cara fazer isso, né? Juro. Foi tipo... Didi. No aviso. Se você me der uma arma pra eu acertar aquele negócio que eu não vou acertar, imagina com o meu pinto. É, PT é louco. Bolsonaro tem que tomar no cu, rapaz. Lula ladrão. Lula ladrão. Filho de engraçado, filho de satanás, filho do demônio. Filho capeta, filho de satanás. Se você gosta de ver treta, clica aqui no card e vem ver esses trotes que a gente passou na galera que odeia o Bolsonaro e amo o Lula. Mano, tá muito bom. Clica aí e vai lá ver.